Bem pessoal, voltando apenas para finalizar com o consumo do Fiat Mobi 1.0 Acabei de completar o tanque aqui no posto Shell Rodei 380 km, abasteci através do aplicativo Shellbox Entraram 36,73 Aqui vai um asterisco porque o cara deu aquela pressionada depois da trava automática Então entrou um pouquinho a mais Vamos aos cálculos Então 380,7 380,7 Dividido por 36,73 Dividido por 36,73 Fez uma média de 10,36 abastecido no etanol Andando em uma velocidade relativamente boa Ar condicionado full time, se assim eu posso dizer Alguns pontos eu ligava, desligava por conta do frio Mas é isso aí pessoal Essa foi a média, como eu sempre comento Tem gente que conseguirá fazer mais, tem gente que conseguirá fazer menos Tudo dependerá do modo de condução, geografia do terreno, combustível abastecido Mas no geral esse carro abastecido no etanol dentro da cidade Coloquei uma média de 9,10 Já na rodovia De 10,5 a 13 Agora na gasolina dentro da cidade Uma média de 10 a 12 E na rodovia De 12,5 a 15 Que arte então é isso Para quem não é inscrito no canal Considere se inscrever Para quem não me segue no Instagram Siga lá ArrobaLipex no lugar do VIA Número 1 Até o próximo vídeo Valeu e falo Fui